Música Informativo de jurisprudência do STJ destaca a decisão que reconhece dano moral presumido em caso de corpo estranho em alimento industrializado, independente de ingestão. O informativo de jurisprudência traz as decisões mais relevantes do tribunal em uma versão organizada por ramos do direito, publicada eletronicamente. A edição 616 do informativo traz 14 decisões, com destaque para dois julgados, da primeira e terceira turma. Tem dois destaques nessa edição. O primeiro destaque é do ministro Sérgio Coquina, da primeira turma, sobre a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública que questione a tramitação legislativa do plano diretor. Outra decisão que é interessante é da ministra Nancy Andrigue, da terceira turma, que trata da natureza do dano moral no caso de simplesmente colocar um alimento industrializado com objeto estranho na boca, que já configuraria o dano moral. Para ter acesso ao conteúdo do informativo exclusivamente eletrônico, basta acessar o site do STJ e clicar no ícone jurisprudência. O material é publicado a cada 15 dias na página do STJ. A ideia é divulgar teses de relevância firmadas em julgamentos do tribunal com maior interesse no meio jurídico. Essas decisões mais recentes, especialmente decisões tomadas em recursos repetitivos, são informadas no informativo e é um material que tem maior número de acessos. Então nós trabalhamos com cerca de 300 mil acessos por mês e isso mostra como a informação está chegando para o público especializado. Criado em 1998, o informativo passa por atualizações periodicamente e a equipe já está trabalhando novidades para 2018. Nós estamos trabalhando para trazer informações cada vez mais recentes para o usuário. Estamos estudando algumas alternativas, dentro das limitações que nós temos, mas acreditamos que até a metade do ano nós teremos alguma novidade para o público em geral.